Vem ser assim como o mundo está no coração Porque o Sama nasceu na Bahia Se hoje ele é branco na poesia Se hoje ele é branco na poesia Ele negou demais no coração Ele negou demais no coração Quando com amor não me acade Se vai vencer que o mundo vence Assim como o seu coração Porque o Sama nasceu na Bahia Se hoje ele é branco na poesia Se hoje ele é branco na poesia Ele negou demais no coração Ele negou demais no coração Vem ser bem demais no coração Coração Iram 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 Amém. Pá pá pá. Pá pá pá. Pá pá pá. Tá com a feruta. Senhora você é alegre. Quem será triste? A velha é a melhor. E as costas que existem assim há o amor do seu coração. O que é o sombra? O sombra na praia, se o sede e branca na poesia, se o sede e branca na poesia, e nem me grudim aš no coração. Coração Coração Bravo